Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, o perfume nosso de cada dia. E o que temos hoje, gente? O que temos? Chegadinha, gente! Olha a caixinha, que belezinha! Nenhum amassado, tudo arrumadinho. Tem que ser assim sempre, né? Correio, ó, muito bonitinho. Parabéns essa vez, viu? E agora vamos ver o que tem dentro, que é o mais importante, com a ajuda do meu super estilete! Vamos lá! Vamos abrindo aqui, junto com... Ah, aqui, o lado mais certo de abrir é esse. Junto com vocês, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui eu abro a caixinha junto com todo mundo e dou as minhas primeiras impressões. Depois, eu faço um vídeo falando de cada fragrância. E aí, quando as pessoas votam, eu falo aquele do mais votado. Ou faço um fura-fila. Um que eu acho, assim, que tá demais maravilhoso e não foi aquele mais votado, eu faço um fura-fila também, tá bom? Então, vamos ver aqui agora como é que eu vou abrir. Ah, tem que abrir aqui também. Então, vão se inscrevendo aí, quem chegou agora, não se inscreveu, se inscreva no canal, se inscreva publicamente, porque a gente sempre faz sorteio e tal, mas nem por isso. Pra... Se inscreva, chega aí junto com essa turma maravilhosa que tem aqui no canal, inscritos diferenciados, inscritos, assim, gente bem interessante, com educação, com... Ai, abriu! Com carinho, gente, assim, que vale muito a pena você conversar, viu? Já tem amizades por aí, já, que saiu do mundo de... Da internet e veio pro mundo real, então... Ai, é tão bom assim, né? Então, abri junto aqui com vocês e olha só que arrumadinho, gente! E olha só de quem é, de quem é, que que foi a chegadinha aqui? Deixa eu mostrar mais perto, peraí... Ahá! O Hanna Kameala! Vamos ver o que que a nossa bruxinha mandou. Vamos abrir, tudo arrumadinho. Ah, com o selo direitinho, olha só, lacradinho. Ai, que cheiro bom! Ai, que cheiro bom! Vamos ver aqui. Ai, vem, né? Lá, olha, gratidão. Ela sempre manda do jeitinho que tá aqui, gente, ela manda pra todo mundo, viu? Não importa o tamanho da compra, ela manda sempre igualzinho, tudo com muito carinho. É, vamos ver aqui, então... Ah! O motivo de briga aqui em casa... Olha lá, filha, jacolhão! Ah! Ai, o motivo de briga aqui em casa, que é as nossas gominhas. Ai, que delícia, gente! Coisa linda! Olha as minhas gominhas, olha as minhas gominhas! Está aqui! E agora vamos ver. Ah, aqui, ó, tem duas, dois saquinhos aí, tá vendo, ó? Desse jeito, gente, o cheirinho tão gostoso. Marido, pega aí a sacolinha, a sacolinha não, a caixinha. Vai abrindo algum aí, se você... Mas que cheiro bom! Cheiro bom, né? Essa caixinha é muito cheirosa. Vai abrindo aí. E o marido, gente, tá com o braço... Fez cirurgia hoje e tá com o braço meio assim. Mas dá pra fazer, né, marido? Dá. E eu vou abrir este aqui. Enquanto isso, gente, vão se inscrevendo, vão dando like. Que o cupom do canal, né, lá na Lohana Kameala, é perfume nosso, tudo junto em maiúsculo. 12% de desconto, gente. Beleza, né? Desconto hoje em dia, tudo de bom. Vamos ver aqui. Esse daqui, ó, é o frasco de 15ml. Vem, ó, tá vendo, ó? Individual. A leite tá dentro do saquinho, vem individual, tá vendo? Embrulhadinho e eu vou cortar aqui pra ficar mais fácil. E vai barulhinho, gente. E o pessoal gosta desse barulhinho, viu? Do plástico bolho. Mas você vai conseguir abrir aqui, marido? Consegui. Os dois estão... Olha, gente, é bem embalado, hein? Pode mandar aqui. Ó, pega esse aqui então, que um eu já consegui. Tá. Dá esse aqui então. Eu já sei qual é. Você já sabe qual é? Sim. Esse aqui é o... Vamos ver. Como que é? Esse é o Free Antesse. Que é do Libre. É o Flunker do Libre. Gente, eu não conheci o Intance, não. Nossa. Deve ser um... Uma bomba, né? Esse aqui é o Lá... Ixi, marido. Daqui. Lê pra mim. Que tá brava com isso aqui. Esse aqui é o Lavita Soleil. Inspirado no Lavies Belle Soleil Cristal. Nossa, eu também não conheci. Novidades. Novidades. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Tirar aqui, né? Esse ganchinho que fica isso aqui, ó. Então, esse é o de 15 ml. Pra quem não conhece, o nome tá aqui. E esse daqui é o de 50 ml. 50 mesmo? 60. 60 ml. E o nome tá aqui. Viu? Então, vamos colocar esse do Avie aqui. Aí, vamos ver. Tem um DNA na saída. Primeiras impressões chegou agora, né, gente? Além de ser primeiras impressões, sempre a gente deixa descansar. Nossa, que gostoso. Gente, um Lavie Belle tem o DNA, mas tem uma coisa aqui mais fresca. Olha. Nossa, que diferente. É igual, mas é diferente. Nossa, e pegou aqui o lugar, hein? Pelo menos aqui em volta, só essa borrifada já deu uma explosão aqui. Você tá sentindo aí, Mariana? Sim. O Renan tá quanto de distância aí? Quase dois metros, né? Ah, uns par de metros. Ajudou muito, né, Mariana? Ajudou muito. Nossa, é quase dois metros, gente. Sim, sim. Pelo menos um metro e oitenta. Ou seja, um par de metros. Nossa, que gostoso, gente. Quem conhece o canal aí há mais tempo, sabe que Lavie Belle não é o meu perfume da vida. Conheço, valorizo, acho gostoso, mas não é o meu perfume da vida. Esse aqui tá bem interessante. Vamos ver esse aqui, que é o Free Antonce, né? Vamos ver aqui, desse lado aqui, só uma borrifada, porque o Free já é, né, um perfume elegante térrimo. Vamos ver esse, gente. Nossa. O Free da Ohana Kameala é, eu fiz a comparação, quem não viu ainda, gente, comparação com o meu, é o Libri, é o Free da Ohana Kameala. Eu fiz a comparação com o meu Libri, é impressionante a similaridade, viu? Quem não viu, dá uma olhadinha aí, eu comparei os dois. Esse daqui tá me lembrando bastante, mas tem uma coisa que muda aqui, viu? Tem uma coisa diferente. Ah, vou deixar descansar e vou testar. Gente, eu amo o Libri. Foi presente do marido. E que perfume gostoso, elegante. É muito parecido. Esse aqui tá indo pelo mesmo caminho de elegância, hein? Nossa. É, correm as más línguas, que a Ohana comprou vários frascos de Libri e colocou no vidrinho do meu. É, pois é. Gente, é muito parecido, viu? É muito parecido mesmo, é muito igual. Qual que é esse aí, marido? Esse aqui é o La Vita Intensement, inspirado em La Vie Est Belle Intensement e Eau de Parfum. La Vie Est Belle Intensement. Isso. Outro que eu não conheço é o original, viu, gente? Não conheço. Nossa, tem dois La Vie Est Belle, então? É. Ah, que legal. Dá pra ter a noção da diferença. Opa, aí. Diferença dos dois. Vamos ver? Nossa, esse é diferente. Ele é diferente. Vamos ver. Na saída, na hora que borrifa, não lembro La Vie Est Belle, não. Depois veio uma boa lembrança dele, sim. Aquela floralidade atalcada, não muito doce. E agora mudou. Ai, que legal. E esse aí, marido, qual é? Esse aqui é o Proibido Rouge. Inspirado em... É o Lanterdi? Lanterdi. Lanterdi ou de Parfum Rouge de Vanshee. Nossa, é outro. É um flunker do Proibido. Porque o Proibido da Ohana é maravilhoso, gente. Já falei dele aí. Tanto é que as pessoas é que falavam dele aí. Falavam, quando você conhecer, você vai ver só. É uma coisa de louco. É não sei o quê. E realmente foi um amor à primeira vista. E esse aqui, então, é o Lanterdi Rouge. Não conheço também, gente. Tudo novidade pra mim, hein? Vamos ver aqui, ó. Só uma borrifada. Olha que borrifador bom. Uma bruma mesmo, né? Vamos ver? Nossa, é diferente. É diferente. A saída é diferente do Lanterdi. Parece meio... Tem alguma coisa canforada aqui. Primeiras impressões, viu, gente? Mas, ó... Em termos de se espalhar pelo ambiente... O primeirão lá vi aqui... Que é esse... Esse é o Free. Não, esse é o Free. Isso, é o pequenininho aqui, né? Que é o Lavie Soleil, né? Que é o Free? Lavie da Soleil. Esse daqui explodiu. Explodiu assim e foi gostoso. Não foi ruim, não, viu? Todos eles com uma particularidade. A elegância desse Free aqui. Diferente, gente. Nossa, que legal! Coloquem aí quais vocês querem que eu faça primeiro. Que eu faça o vídeo primeiro. Depois, se eu achar que algum aqui tem que passar na frente... Aí eu faço um furar a fila, tá bom? Deixa eu ver... Já mostramos tudo o que tinha, né, marido? Não tem nada aí. Não se esqueçam do cupom de desconto, viu, gente? Perfume nosso, tudo junto e maiúsculo. Pra 12% de desconto. Não vão embora sem dar o like. Passem pra outras pessoas pra mostrar que chegou. Tem aqui no canal. E eu vou fazer um vídeo rapidinho. Vou testar rapidinho. E, gente, que perfumes gostosos. Tá aqui no calor, porque hoje tá calor, gente. Tá muito quente. E não incomodaram. Não incomodaram. Nenhum incomodou, né, marido? Não são carregados. A única coisa que me incomodou foi que a gominha não podia abrir pra gente sentir. A gominha tá do lado de cá. Você perfume feio, a gominha. É, os dois ficaram do lado de lá. Caso de briga essas gominhas, gente. Então, se inscrevam, compartilhem aí. Pra quem vocês sabem que gostam desses perfumes. Gente, eu tô avisando. Não tá ruim no calor. Não tá ruim. São perfumes que a gente costuma achar que são intensos. Mais restritos, invernais. Mas não tá não, viu? Tá gostoso. Tá gostoso sim. Ai, será que eu vou conseguir usar esses perfumes no verão? Boa notícia. Porque eu aviso, assim, tal. Eu não ia conseguir usar no verão. Será que esses eu vou conseguir usar? Ah, eu vou gostar. Se eu conseguir usar, eu vou ficar feliz, viu? Vamos ver, não é mesmo? Então, não se esqueça de dar o like, tá? De compartilhar. De chamar as pessoas. Pra conhecerem o canal. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso. E cada dia.